Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo deste canal do Youtube Bye Bye Comunitário, porquê? Tinha um comunitário que foi um dos primeiros aquários que construí, mesmo antes do 300 litros Nunca o mostrei muito, mas era um aquário que cá em casa todos gostavam Tínhamos 5 neons, 2 coridoras e um beta e 2 neritinas Com algumas plantas e também umas rochas, umas lava-rocos e um fundo de areia Era um aquário bastante divertido, havia muito movimento E custa-me ficar sem ele, mas parabéns de futuros projetos Decidi que o melhor seria desmantelado e criar então aqui esta zona Uma zona 100% dedicada a crescimento de peixes pequenos que não podem ser introduzidos diretamente no 300 litros Hoje, sábado, o início da semana para mim O vídeo só sai na quinta-feira, portanto até quarta-feira à noite Normalmente os trabalhos são introduzidos no próximo vídeo Portanto, vamos começar se calhar por fazer um pequeno vídeo aqui da zona de crescimento Da reestruturação que ela vai levar Vamos preparar aqui dois aquários de 60 litros aproximadamente Para alojar peixes pequenos que não podem ser introduzidos no 300 litros diretamente E então ficam aqui alguns meses para crescer e ganhar cor Para depois serem introduzidos com os juvenis do 300 litros já muito maiores Que estes que chegaram há pouco tempo Fiquem então com o vídeo da reestruturação desta zona A qual eu vou chamar zona de crescimento E até já! Espero que gostem! Fiquem então! Fiquem então! Fiquem então! Fiquem então! Aproveitar que o aquário está vazio para uma limpeza Rápida! Bem, vamos voltar a pôr aqui o termostato Encher o aquário com água E a seguir pôr o filtro a funcionar mais rápido possível Para ver se esta água clarifica e fica um melhor ambiente para eles Vamos colocar a pôr o filtro a ser nova, vamos colocar a água de uma forma a que não disturbe muito aqui o fundo Visto, visto que esta areia ser nova não convém estar a sacudi-la muito porque vai criar por vez na água Portanto, qual que é? Portanto, qual que é? Aproximar muito o filtro da areia porque se não vai sujar a areia para o filtro é uma chatice Muitos filtros acabam assim a sua vida Porque a areia no motor toda a gente sabe que não é favorável a nenhum filtro Seja ele ou o fundo Portanto, nos fundos da areia tem sempre atenção à entrada para o filtro Se pode estar a sugar areia ou não Vamos ligar aqui Já temos filtro Os filtros que eu estou a usar nestes dois aquários são Seras 60 Eu sei que não são os melhores Ponder no futuro fazer se calhar um upgrade aqui nesta situação Mas para já é o que tenho e é com isto que vou trabalhar Vou pôr aqui o movimento à superfície Sem fazer muito barulho Porque eu não gosto muito com as catas Zen Aconselho também que vão limpando à medida que trabalham Porque assim a vossa mulher deixa-vos ter mais aquários Porque se não limparem só podem ter um ou dois Passamos então aqui à segunda dose Isto não é batata doce Isto é uma planta de maracujá Também é uma trepadeira Está aqui há umas semanas e tem-se mantido bem E até já está a revolver raízes Por isso eu acredito que esta seja uma opção Diável à batata doce Uma experiência que eu estou a fazer com o maracujá Então abrir aqui Começar por tirar algumas destas decorações O que eu vou tentar é tirar estas decorações O que eu vou proporcionar aqui é um ambiente mais amplo para ele Embora eu saiba que ele se gosta de esconder Mas também uma forma mais fácil de eu fazer o meu trabalho Que é mostrar-vos a evolução deste polipotérs Todas as semanas Ora bem, se ele estiver escondido Eu vou ter que estar aqui muito mais tempo Até ele aparecer e poder filmar qualquer coisa dele Assim se tiver o aquário mais amplo e com menos esconderijos Já que ele está sozinho também não vai sentir necessidade de se esconder de ninguém Nem de nada Assim poderemos filmar melhor E avaliar o crescimento semana a semana Falar em semana a semana Não percam no final deste vídeo Mais um episódio da evolução do bichiro É a segunda semana Se calhar com isto vamos tentar apanhar estas plantas que flutuam Sem perturbar muito aqui o nosso bichiro A razão que motivou também mais rapidamente esta decisão de alterar os dois aquários Foi o simples facto de que o polipotérs Estava no aquário das ciclas que vimos anteriormente Começou por ser um pouco oportunado Visto ser ainda muito pequeno em relação às ciclas Coloquei-o no aquário comunitário Onde já não estavam os neons Que eu realogei Porque já sabia que poderiam potenciais refeições para o bichério Mas deixei o beta Por ser muito maior do que o Englisheri E rápido E também as coridoras Porque inclusive no passado Eu já tive Oscars Grandes com coridoras E pensei que o Englisheri pudesse fazer o mesmo Estava enganado Um dia cheguei À noite daqui à cozinha E deparei-me com o Englisheri Com uma coridora na boca Já um pouco lenta em movimento Mal neste caso Não seria única e exclusivamente para a coridora Porque se o Englisheri engola a coridora E ela deferra o pico Poderia inclusivamente ficar sem os dois Separei imediatamente as duas coridoras que faltavam E deixei neste aquário exclusivamente o Englisheri E as neritinas Que eu penso que com o seu tamanho e dureza na casca O Englisheri não vai tentar Embora no seu habitat natural Uma das coisas que os poliopteros comem São caracóis e pequenos músculos As neritinas são ótimas também na limpeza Eu coloquei duas neritinas Inclusive há aqui uma na tampa Eu coloquei duas neritinas Neste aquário de 60 litros E fazem um excelente trabalho de limpeza E são ótimos Isto vai para aqui uma água Para ver se melhoramos isto rapidamente com uma TPA O que também queria fazer era melhorar a parte elétrica Tentar esconder estas fichas por baixo do balcão E não ficarem aqui junto dos aquários Com a parte elétrica feita Utilizei dois leds circulares Montei debaixo destas ripas de PVC Para fazer a luz Agora vou só esconder os fios E ficam os dois iguais Gosto imenso da nuance que estas luzes dão ao aquário Não sendo tão brilhantes Dá um ar mais acolhedor Eu gosto assim Um díptico é a junção de dois painéis Que juntos formam uma só Portanto, dois aquários nós já tínhamos Faltava-nos apenas a peça-chave Que iria unir os nossos dois aquários num só Acabei por encontrar uma solução simples Ora vejam no vídeo Fiquei bastante agradado com a reestruturação que fiz neste espaço Fiquei agora com uma zona dedicada ao crescimento de peixes pequenos Que não podem ser introduzidos no aquário grande Por isso, preparei para vocês um pequeno filme com o resultado final desta reestruturação A nova zona de crescimento E logo de seguida Não percam A segunda semana da evolução de um bichinho 2016 Segunda semana da evolução de um príncipe Um bladinho Jijnadinho H NOTE O O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo. Tchau!